Romário já trocou de mal com Edmundo Abel também trocou de mal com Caim Maria já trocou de mal com Raimundo Manel também trocou de mal com Joaquim Quem é que não tem coração vagabundo? Só tem sangue burro, não tem sangue ruim Eu acho é que todos os anjos do mundo Tem dias que tem que bancar quebim Brigar faz parte do jogo da vida Não tenha receio, não tem de evitar É um jeito de se gostar Pimenta demais pode arder Pra dar sabor e prazer Briga de amor é de bem querer Pimenta demais pode arder Pra dar sabor e prazer Briga de amor é de bem querer Romário já trocou de mal com Edmundo Abel também trocou de mal com Caim Marinho já trocou de mal com Raimundo Manel também trocou de mal com Joaquim Quem é que não tem coração vagabundo? Só tem sangue bom, não tem sangue ruim Eu acho é que todos os anjos do mundo Tem dias que tem que bancar quebim Tem dias que tem que bancar quebim Brigar faz parte do jogo da vida Não tenha receio, não tem de evitar É um jeito de se gostar Pimenta demais pode arder Pra dar sabor e prazer Briga de amor é de bem querer Pimenta demais pode arder Pra dar sabor e prazer Briga de amor é de bem querer Romário já trocou de mal com Edmundo E aí Legenda Adriana Zanotto